Com licença meu Brasil Estou muito feliz, tomado pela emoção Num gesto de gratidão, agradeço meu país Nesta minha camperiada, eu só levo alegria Tô entrando devagarinho, no lugar que eu merecia Trago na minha bagagem, faz amor e poesia Levo fé na minha garganta, sou mais um galo que canta Anunciando um novo dia Não desfaço de ninguém, porque acho muito feio O homem mais poderoso, foi do nada que ele veio Conheço o pulo do porto, e não caio do arreio Quero ser um pobre homem, porque querer fazer nome Usando do nome alheio Vai minha admiração, a todo galo cantor Que lutou pela carreira, mostrando garra e amor Os de talento venceram, por ser imerecedor Quem espera sempre alcança, a de pesar na balança Um pouco do meu valor Nossas vidas são estradas, uma vai e a outra vem Todos têm a sua estrela, cada um dá o que tem Eu nasci pra dar carinho, ganhar carinho de alguém Até chegar o meu fim Quero dar tudo de mim Ao povo que eu quero ver Amém Vem